Fala galera do YouTube, estamos subindo aqui, subindo correndo aqui que disparou o alarme do hangar e vamos embora lá, vamos desligar O barulho chato Disparou o alarme do hangar do aeroporto, estamos indo lá Esparou o alarme ali? Não, meu pai Ah, o nursing desligou ali? Ah, achei que tivesse parado Só que hoje por causa de ser feriado, achei estranho né É ele vem, nossa Ah Só mexer e veio ali Tem que ter controle ali para pipi, só eu É, aí o pai falou, vim correndo aí É Você vai embora ou fica aí? Não, eu vou embora Não, está pitulinho, tem controle aí Agora sem fazer a cela armada, estão roubando É Vai lá, eu vou para o carro Ah, é que você vai embora Falou Falou Nada de diferente acontecendo Só o seu nursing Dando trabalho para o povo, está arrumado a câmera aqui O celular do Johnny O celular do Johnny O celular do Johnny Agora, vou lá no, do meu primo Aproveita aí por aqui já então Vamos ver a brazinha Em ação Vamos ver Ah, aqui tem que tomar cuidado agora Porque se não vem um carro de frente Aí, meu Deus Por aí, 160 é boa pra caramba Olha só A cheia vai que vai A curva da mara Nossa, jogou de lado aqui Você vê só o povo executando as motos na rua Você vê executar a estrada assim Mete a mão Na rua qualquer anda Top, top demais É muito top essa moto É uma motinha pau pra toda obra Econômica Anda bem aí Pra quem quer um Meio urbano aí Estrada de terra aí A motinha aqui é excelente Estamos chegando já Dá um medo só de Cerca Caramba, farpado Mas estamos aí Estamos aí Executando a bichinha Chegamos aí no sítio Será que está aberto, hein? Não Você que não é inscrito, se inscreva Deixe seu joinha aí Executando a Brazinha 160 E até o próximo vídeo aí Falou, abraço É nóis, é nóis, é o juro É nóis, é o juro